Muito bem, nossa equipe foi acionada mais uma vez aqui no Centro Municipal de Saúde, o Centro Médico de Jatai, onde infelizmente os jataienses estão indignados com a forma de atendimento. E nós como temos o compromisso de fazer um jornalismo com imparcialidade, realidade e profissionalismo, viemos até aqui ouvir o pessoal que está aguardando, vejam com imagens de Fábio Souza então, o pessoal todo aguardando. Nós temos informações que tem mães aqui com as suas crianças desde as seis da manhã. Como que é o seu nome? Lidiane. Lidiane, desde que hora você está aqui? Eu cheguei às sete, mas tem mães falando aqui que estão aqui desde as seis da manhã e as crianças não são atendidas e criança a gente sabe, não espera, né? Criança está com dor, criança com febre e a gente não é atendido desde as seis da manhã. O médico atendeu até agora três crianças, das seis da manhã até agora. Então, assim, para a gente é difícil porque a gente trabalha, tem filho pequeno em casa para cuidar e esse descaso, né? Isso é um descaso com a saúde pública, um descaso com os filhos da gente e a gente sabe que criança não suporta quanto a um adulto. Agora, deixa eu te perguntar, vocês sabem quem é o médico que está atendendo aqui de manhã? Não sei dizer, não sei dizer. As informações são bem curtas, a gente pergunta se vai atender, fala que vai atender, mas também nunca diz horário, né? Então, está aqui muitas mães com crianças, vocês acompanhando então nas imagens de Fábio Souza, as mães estão aguardando. Muitas mães, gente, têm outros filhos para cuidar, tem família, tem trabalho e eles estão então aguardando o atendimento aqui no Centro Municipal de Saúde. Hoje, nós estamos vendo aqui nesse momento, né, o segurança fazendo a chamada de algumas crianças após aí a nossa equipe ter chegado, mas infelizmente o atendimento tem sido devagar e de repente, né, começou a chamar várias pessoas, né? Interessante que de repente começou a chamar várias pessoas. Os adultos estão sendo atendidos com bem mais agilidade do que a pediatria, né, que é a necessidade maior no nosso caso. Agora, Fábio, vem com a gente aqui, por favor. Olha só esse nenenzinho. Quanto tempo tem seu neném? Vinte dias. Vinte dias? Desde que hora que a senhora está aqui? Desde as sete horas da manhã. Como que é o nome da senhora? Jaqueline. Jaqueline, o que é que ela tem? Ele está tossindo muito e está voltando leite pela boca, pelo nariz, cheio de catarro, febre, a gente não sabe o que tem ainda. E até agora, nada de atendimento? Nada, nada de atender ele. E ninguém tem alguma satisfação? Eles nunca dão. Nunca dão satisfação. Bom, gente, então está aqui, ó, o pessoal esperando, são várias crianças, ó, as mães esperando. E crianças, gente, realmente não me esperam. Eles choram, realmente, olha, eles ficam incomodados. Não tem como. Então está aqui a indignação, mais uma vez, de mães que estão aguardando aí o atendimento no Centro Municipal de Saúde. Mas não é só essa quantidade de gente que tem aqui, não. Aqui fora também tem muitas pessoas que estão aguardando o atendimento. Nós sabemos que ainda, né, tem falta de médicos, ainda tem falta, né, de pessoas para estar atendendo a população jataiense. Mas, mais uma vez, nós estamos aqui para pedir às autoridades competentes que venham ter um olhar especial pelo Centro Municipal de Saúde. São várias pessoas, vários jataienses que estão reclamando e precisando que algo venha a ser feito e com urgência. Como vocês acompanharam nas imagens, são várias crianças. Nós, adultos, ainda aguentamos, né, mas criança realmente não tem como. A informação que nós recebemos aqui é que há somente um pediatra. E alguns dias atrás nós entrevistamos o secretário da Saúde, o doutor Hamilton, ele disse que realmente está em falta aí os pediatras na cidade. Então, a população pede que alguma posição, alguma posição venha a ser tomada mediante toda essa situação. TV já está aí, sempre, de olho na notícia. Tchau, tchau.